Seja na prática de atividades físicas ou durante a rotina diária, o consumo adequado de água é um grande aliado na hora de se manter hidratado. A Taliani treina todos os dias e sabe da importância de ter uma garrafinha de água sempre em mãos. Na verdade, tem que estar com a garrafa o tempo inteiro, porque realmente está muito quente. Quando chega essa época, agosto, setembro, outubro, a gente sabe que o BR Obró aqui em Picos é muito grande. Então, tem que estar com a garrafinha o tempo inteiro, do começo, meio e fim do treino, sempre hidratando para ver se aguenta o pique. A ingestão de alimentos ricos em águas também é uma boa alternativa para enfrentar as altas temperaturas. Tem alimento que tem uma alta concentração, uma alta quantidade de água e devemos priorizar a ingestão desses alimentos. Por exemplo, a água de coco. A água de coco é um alimento riquíssimo e eu sempre indico para os meus pacientes, que eles tenham colocado na alimentação, porque além da hidratação, nos ajuda a repor sódio, sais minerais, eletrólitos, que são perdidos com o suor. Melancia, melão, verduras, legumes, como por exemplo, pepino, folhas, tem muita água, sucos, chás. Então, é interessante incluir na alimentação, na rotina, esses alimentos para evitar a desidratação. Em dias secos e de muito calor, a saída é redobrar os cuidados com os hábitos alimentares e ficar atento aos sinais de uma possível desidratação. O nosso corpo aponta sinais de desidratação, como por exemplo a sede. A sede, ela é um sinal de desidratação, dores de cabeça, cansaço, fadiga. E aí precisamos tomar cuidado com a quantidade de água ingerida nesse período e priorizar alimentos que tenham um TO maior de água, alimentos que sejam ricos em águas. Inclusive, tem um cálculo, a Organização Mundial de Saúde direciona o cálculo da quantidade de água ideal que deve ser ingerido no dia. Então, qualquer pessoa pode realizar esse cálculo. 35 ml de água por quilo de peso é a quantidade ideal de água que você tem que consumir todos os dias.